E aí pessoal, eu sou o Osmar e está começando mais um História do Brasil. Na nossa aula anterior, nós estudamos sobre a independência do Brasil. E agora, nós vamos entrar em um novo período da história brasileira, que é o Primeiro Reinado. Lembrando que esta é uma aula de introdução. Para quem não sabe o que é o Primeiro Reinado, é o período correspondente aos nove anos em que D. Pedro I governou o Brasil. De 1822 a 1831, foi um período de instabilidade política e econômica. Na política externa, houve a manutenção dos acordos com a Inglaterra. E na política interna, não houve grandes transformações econômicas e sociais. Para melhor aprendizado deste período, nós dividiremos o Primeiro Reinado em quatro videoaulas. Nossa videoaula número 1, aprenderemos sobre a crise econômica que assolou todo o Primeiro Reinado. Nossa aula número 2, estudaremos sobre a Constituição de 1824, a nossa primeira Constituição. Na videoaula 3, aprenderemos sobre as duas principais revoltas do Primeiro Reinado, a Confederação do Equador e a Guerra da Cisplatina. E na nossa quarta e última aula, veremos os principais motivos que levaram à abdicação de D. Pedro I. Bom pessoal, este foi uma pequena introdução. Chegamos ao fim e muito obrigado por assistirem o vídeo. E não se esqueçam de inscrever no nosso canal. Para você que já é inscrito, o nosso muito obrigado. E se você ainda não é inscrito, é só clicar no nosso logotipo que vai estar aparecendo aí na sua tela. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Se você tem alguma dúvida, crítica ou elogio, basta deixar o seu comentário. Bom pessoal, vejo vocês na nossa primeira videoaula sobre crise econômica do Primeiro Reinado. Até mais, tchau tchau!